Oi queridos, tudo bom? Vamos para a aula de artes hoje? Hoje nós vamos falar de cores, linhas e pontos. Que tal? Nós estamos então na página 34, tá bom? Observe lá. Nós vamos falar sobre um pouquinho das cores, das linhas e dos pontos. Para isso, eu vou precisar um pouquinho do seu marca-texto. Lembra que nas nossas aulas em sala a gente utiliza bastante? Então é hora de você pegar o seu marca-texto e a gente vai lendo junto, tá bom? A gente vai fazer uma leitura, observar uma imagem, observar várias outras imagens. Vou explicar cada coisinha que está aqui na mesa, tá bom? Então vamos lá. Pegue seu marca-texto e acompanhe a leitura da página 34. Os mesmos elementos da pintura artística, as cores, as linhas e os pontos, permitem a criação de imagens diversas, como objetos de uso cotidiano, o rosto de uma pessoa, uma árvore e mesmo formas abstratas. Observa só. O rosto de uma pessoa, você vai marcar agora, tá? Objetos de uso cotidiano, o rosto de uma pessoa, uma árvore e mesmo formas abstratas. Fica assim, tá bom? Desde o rosto, não, desde objetos de uso cotidiano até o ponto final em abstratas, tá bom? Para você entender que os desenhos podem ser figurativos ou abstratos, tá bom? Figurativas é quando eu desenho alguma coisa que eu estou enxergando, uma árvore, uma pessoa, né, que está figurando, desenhando uma figura. E abstrato é quando eu faço linhas, cores, pontos, uno os pontos para formar as linhas e elas se transformam em abstratas. É uma arte, é um desenho único que não tem igual, tá bom? E eu vou dar a minha interpretação. Aqui abaixo, ó, vamos marcar de novo, tá? Os pontos, as linhas e as cores organizados entre si, mesmo ou não se produzam em formas que reconhecemos como frutas, animais ou objetos, nos sugerem sensações, ideias e pensamentos, ó, grifa lá, pega seu marcatesto de novo e grifa lá, ó, sugerem sensações, ideias e pensamentos, somente na última linha, ó, sugerem sensações, ideias e pensamentos. Grifou? Vamos pensar um pouquinho agora, então. O que que nos traz sensações? É o que eu toco? É o que eu observo? É o que eu escuto? Pra isso eu vou utilizar os nossos sentidos, né, eu aprendi lá no segundo ano, lá no primeiro ano, os sentidos, né? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Tudo isso nos remete a sensações, principalmente a nossa visão, que é o que está mais próximo. E mesmo que não esteja tão próximo, eu consigo ter uma sensação daquilo que eu estou vendo, né? Então, observa só. Nós vamos estudar. Ah, tia Jaca, por que tem essas figuras aí em cima dessa mesa? Presta atenção. Isso são desenhos de crianças como vocês, olha só. Esse aqui desenhou um beija-flor, é uma figura, não é? É uma figura que ele viu, observou, ou em um caderno, ou real mesmo, né, ele viu e desenhou. Esse daqui é um personagem japonês, é o Naruto, ele gosta muito de desenhos animais, então ele fez esse desenho, né? Então, ele simbolizou uma figura, fez um desenho. Aqui, ó, quem conhece, Kakashi, né, que é o professor do Naruto, ele fez esse desenho simbolizando o que ele gosta, o que ele vive, né? E aqui, ó, o símbolo, que é conhece esse símbolo. Os meninos com certeza conhecem, né? Algumas meninas também, né, no futebol, que gostam muito de futebol. Esse aqui é o símbolo do Barcelona. São figuras que eu enxergo, né? As meninas aqui, ó, olha esse desenhinho que fofo, gente. Esse é um arco-íris. Ela imagina um arco-íris assim. Então, se ela está observando o arco-íris lá no céu, ela vê nuvens, ela vê cores e ela desenha, se expressa dessa forma. A sensação, as ideias e pensamentos que ela teve para fazer isso, ficou assim. Então, assim, nós vamos observar, tá bom? Essas aqui são as figurativas. Vou mostrar para vocês agora, abstratas. Onde servem isso aqui? O que que me remete esse desenho? Pensa um pouquinho. É o seu pensamento, é a sua ideia que vai dizer o que o desenho é. Para a criança que desenhou isso aqui, isso é um potinho de batata frita, tá? Sabe aquele potinho de batata frita, daquela marca? Sabe? Pois é. Vermelhinho aqui. E aqui, como ela gosta muito de cores, ela desenhou as batatinhas, ó, todas coloridas. Tá? Então, isso vai, pensamento, isso poderia ser um japa com flores. Isso vai muito do pensamento de cada um, principalmente no artista, né? Então, esse é um abstrato. Aqui, ó. Por fora, olha que lindo, dia da mãe. Por fora, ela desenhou um coração. Só que, sem saber, ela fez também um desenho abstrato, abstrato, por dentro, né? Por dentro dá uma ideia de finalização ou de fundo, né? Se perceber assim, as cores. Ó, observa só. Se eu ficar olhando, imaginando, tendo várias sensações, eu tenho a minha característica daquele desenho, né? E assim por diante. Diante disso, nós vamos lá no final da página 34, que está falando sobre um artista muito importante. O Asili Kandinsky, ele utilizou cores, pontos e linhas e criou formas que não existem na realidade, mas em sua imaginação. Estamos falando sobre a arte abstrata, né? Vamos, então. Aqui, você vai fazer uma leitura bem calma na sua casa, sozinho, tá bom? Sobre a vida e obra do Kandinsky, tá bom? Mas, agora, a gente vai pegar esse tempinho pra você. Eu vou mostrar uma figura pra vocês, lá da página 36. Em um minuto, você vai só, deixa eu observar, tá bom? Vamos lá. Agora, você está observando a imagem, não está? A imagem do artista muito conhecido. Agora, você vai responder olhando a imagem, tá bom? Quais cores aparecem na imagem? Quais são as cores que aparecem? São claras ou são escuras? Quais são os elementos que compõem essa imagem? O que chama mais atenção nessa imagem? As formas que aparecem na pintura sugerem a imagem de algum elemento real, alguma coisa que você já viu? A imagem parece estática ou sugere algum movimento? Essas linhas que você observa na imagem. Essa obra é alegre ou é triste? O que você acha? Por que que ela é alegre e por que que ela é triste? Com a outra título, você daria para a obra. Por quê? Muito bem. Você observou, você escutou, né? Você fez tudo o que devia ser feito. O nome dessa obra, de cantinho, esqui a amarelo, vermelho ou azul, tá? Pra você dar outro título depois. Você vai responder tudo o que a tia Jaca perguntou, né? Lá na página 37, você vai dar a sua opinião sobre o que você viu, tá? O que você sentiu. E lá na página 38, você vai completar como está pedindo, tá bom? Se é uma figura, de um lado você vai fazer uma figura, uma imagem figurativa e do outro lado uma imagem abstrata. Tá bom? Gostaram? Essa foi a aula de arte e na próxima a gente volta, tá? Um beijo, saudades!